E se você pudesse criar um espaço tão sagrado, mas tão sagrado, que funcionasse literalmente como um mapa, que te leva à realização plena da sua alma? Uma dimensão paralela à realidade física, que funciona como um refúgio e um caminho, te levando diretamente ao seu propósito maior e à manifestação dos mais puros desejos do seu coração. Antes, um alerta. Desejos puros não são desejos do ego. Não basta simplesmente colar um monte de imagens em um cartaz e olhar para eles todo dia. Pode até funcionar por um tempo, mas existe uma grande chance de não durar. Por quê? Bênçãos duradouras envolvem necessariamente a participação da parte espiritual que há em você. Quando as pessoas me perguntam o que torna o evento mapa da alma tão especial, eis a resposta. O fato que ele é exatamente a porta aberta que nada e ninguém pode fechar. A não ser você mesmo, claro. O mapa da alma, com todas as suas dinâmicas de tomada de consciência e autorresponsabilidade, possibilita o seu encontro com a parte mais profunda e sagrada que há em você. Aquela que, ao despertar, descobre o seu próprio potencial de co-criar com o universo. Deus ou, como você queira chamar, a fonte primordial de todas as coisas. Ou seja, em um processo colaborativo e consciente, essas duas partes interessadas, você e a centelha divina em você, se unem para criar algo diferente, inovador e significativo. Durante o final de semana deste encontro, através das ferramentas e tecnologias milenares do Ho'oponopono e da Kabbalah, principalmente estas, mas não só estas, você irá conhecer e colocar em prática uma diversidade de ideias, experiências técnicas e conhecimentos que, se utilizados corretamente, com disciplina e consciência, irão contribuir para a sua jornada na manifestação dos mais ousados projetos da sua vida. O mapa da alma disponibiliza para você algumas das mais importantes ferramentas de autotransformação e co-criação. Com isso, você vai literalmente criar uma dimensão paralela, como um portal que você atravessa e volta, atravessa e volta. Isso vai funcionar como um ímã espiritual e energético, atraindo novas oportunidades e possibilidades ao longo do tempo. Quanto mais você se transforma, mais o mapa da alma se apresenta, trazendo mais. Mais saúde, mais amor, mais prosperidade, mais verdade, mais oportunidades, mais possibilidades, mais luz. O Ho'oponopono e a Kabbalah têm muito mais em comum do que você imagina. Essas duas sabedorias milenares buscam soluções na raiz dos problemas, funcionam de maneira sistêmica, acessam a ancestralidade com reverência e humildade, e, por isso mesmo, promovem resultados incomparáveis. Através dessas duas forças, você vai aprender a plantar as sementes certas, do jeito certo, e, consequentemente, colher os frutos mais saborosos da árvore da vida. Quando utilizadas em conjunto, elas criam uma espécie de bússola, um farol que irá iluminar a sua caminhada em direção à manifestação dos desejos mais sagrados da sua alma. Esse é um encontro para fazer você se dar conta de que nós estamos aqui para revelar o nosso potencial máximo. Estamos aqui para despertar o divino que há em nós. Por isso, você vai aprender a criar o seu mapa a partir da sua alma e não do seu ego. Vai criar a sua própria dimensão paralela e aprender a fazer isso de forma sagrada, responsável e consciente. Você vai participar de dinâmicas sistêmicas, exercícios e práticas que irão te auxiliar a trazer da sua essência, sem o pão da vergonha, ou seja, de forma verdadeira, orgânica e consciente, as maiores realizações, prosperidade, saúde, paz, amor, alegria, realização, bênçãos e tudo aquilo que chamamos de milagres. Porque milagre é a gente que faz. Te vejo lá.